Bom dia! Hoje é segunda-feira, estou de folga e vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer, como é que vai ser meu dia. Hoje a gente recebeu o nosso tio aqui, a gente vai fazer um churrasquinho, então vou mostrar pra vocês. Agora o Gui foi ali no mercado comprar umas coisinhas pra gente tomar um café da manhã. Eu tô aqui já arrumando a cama porque quero criar esse hábito na minha vida, uma coisa que eu não tenho, que é arrumar cama de manhã, mas tô indo, graças a Deus. Agora são 9h50 da manhã, hoje o dia tá dizendo que vai dar 24 graus, então espero que sim. Tchau! 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 Gente, já são quase 7 horas da noite E acabou que a gente não fez praticamente nada Só almoçamos, o Sobrelo fez nosso almoço E aí depois do almoço eu dormi um pouquinho E agora a gente foi ali num parque Só que a gente não levou coisas pra tomar Porque a gente tava com sede E aí voltamos pra casa Eu tava querendo ir lá na Ikea Mas de um dia a gente tá com preguiça Então não vamos ir hoje Queria ir lá comprar algumas coisinhas pra casa E daí sozinha um plotinho De trazer as coisas sozinha Que o André e o Vito tem que ir comigo Agora vamos assistir alguma coisa ali na TV O dia tá bem lindo E amanhã eu ainda estou de folga E eu vou filmando pra vocês também Mas basicamente descansando Bom dia, já tomamos café E agora são quase meio dia E estamos indo lá na Ikea E é o que a gente acha que tá faltando aqui pra casa Pra comprar E agora é o que a gente acha que tá faltando aqui Olhem só Achei aqueles organizadores que eu quero colocar Lá no armário do banheiro Aí eu vou levar um desses pra Portoalha Dá 3 libras Foi o lugar mais boato que eu encontrei Então deixa eu pensar Preciso de ir pra Portoalha Tipo assim vai ficar E vamos ver aqui Gente, o 3 libras é só essa cor Aí o branco é 8 Que injustiça Acho que vou pegar aquela cor ali mesmo Acho que não é tão feio não Não irei pegar Não gostei da cor Depois eu vou me arrepender Achei um bem baratinho aqui 2,25 Transparente Acho que vai dar certo Tem minha planta Ai, tô tão feliz Vamos levar Aqui tá 18 libras Tinha um Um stand pra planta Só que só tinha nos de decoração Tipo nos No showroom, sabe? E daí a gente chegou no setor de planta E não tinha Então agora foi entrando tudo de novo Porque a gente tava com um carrinho Não quis levar Vou ver se eles conseguem me vender aquele Se não dá Tá bom Mas é tão linda de bambu Tá carinho Tá 20 libras Mas eu acho que não pegar Olha que coisa Olha que coisa mais linda Como só tinha isso daqui No showroom, né? Então daí eu vou ganhar de esconde Só que tá sendo Fazendo um rolê Pra poder ganhar de esconde Porque eu não podia passar direto no caixa Devido a ficar no showroom Então Agora vai aliviar Ai, tô feliz Valeu a pena esse rolê Porque de 20 ficou por 14 Vou mostrar pra vocês Tudo que a gente comprou Então na Ikea Essa planta é Costela de Adão Eu sempre quis ter Mas eu não sei muito bem Cuidar de planta Então agora eu vou tentar aprender Então essa é a primeira Bebê E ela custou 18 libras A gente chegou aí numa floricultura E tava uma pequena por 21 Então na Ikea Foi o lugar mais barato Pesquisei na Amazon também Tava em torno de 16 Mas era pequena Aí nós compramos esse vaso branco aqui Que a princípio eu não tinha achado Esse stand aqui pra planta Então a gente comprou esse vaso por R$4,50 E acabou que a gente achou que ia caber aqui Mas não coube Então por enquanto a gente vai manter assim Até eu achar um vaso que caiba aqui Mas ficou muito lindo E o stand que eu mostrei pra vocês Foi R$14,00 Aí Ali no nosso banheiro não tem espaço pra colocar Cesto de roupa suja Então como tem o armário dentro do banheiro Dentro ali do banheiro A gente optou em comprar caixas A gente comprou duas Pra colocar roupas claras e roupas escuras Vou mostrar pra vocês Ó Ele é bem grande Como a gente lava roupa por semana É o suficiente Compramos essa sapo gigante aqui Essa sacola Eu custou três livros pra gente trazer E Tinha uma azul também Mas ela era mais largona assim E essa era Grandona E assim Que comprimento Compramos então Isso daqui pra colocar na gaveta Que falta lá A gente vai colocar nos talheres Foi acho que R$1,75 Eu quero fazer com uma aposta Acho que eu já falei pra vocês né E A minha ideia que eu peguei Tem esses travesseirinhos aqui E o lugar mais barato foi na IKEA também Costou R$3,00 E eu peguei duas O Gui pegou isso daqui Que é pra fazer hambúrguer Eu sempre quis Então a gente pegou isso daqui Foi R$8,00 Comprei uma tábua Foi R$1,75 Só tinha branca Não queria essa cor Mas Era o que tinha Então eu peguei Peguei isso daqui Porque A gente vai comprar mesa ainda né Então isso aqui é pra colocar xícara Coloco em fim E eu acho muito fofo esse estilo né Então eu comprei Eu queria muito também O Negocinho pra colocar prato Só que Não tinha disponível Aí pra organizar ali dentro do armário Também A melhor opção que eu achei E também tava barato Foi R$1,00 Cada um E olha Eles são bem grandes Como a caixa aqui Da roupa segura vai ser preta Eu peguei preta também Que daí uma eu vou guardar toalha enroladinha E o outro papel higiênico Na Floricultura essa semana Vendi esses fotinhos aqui Que é pra colocar planta E tava tipo 6, 7 libras E lá na IKEA foi Foi 3 libras E eu peguei 2 Ó São bem bonitinhos Gosto muito desses tiros Assim de palha sabe E daí eu achei essa planta aqui Bonitinha E ela foi E ela custou 2 libras Olha que lindo que ficou Comprei esse daqui Pra colocar panela Também Nesse mesmo estilo Que eu falei pra vocês E custou 3 libras Esse daqui Pra mim colocar Os meus tadeiros maiores Foi R$3,50 E esse daqui Pra gente abrir lata Foi R$1,75 Esse daqui Pra descascar batata Foi R$2,50 E por último Compramos uma lixeira Ela é bem grande até Essa é pra vocês Ela tem tampa Ó A lixeira Pra colocar reciclável Porque eu comprei Eu mostrei pra vocês Eu comprei só pra colocar comida Então tá faltando Pra colocar reciclável Olha só gente Ficou assim Então aqui roupa suja Preta e mais claras E aqui eu coloquei As toalhas E papel higiênico Então esse foi o vídeo Dos meus dias de folga Espero que vocês tenham gostado De acompanhar um pouquinho Agora eu vou dar uma ajeitada Aqui na cozinha Fazer alguma coisa Pra gente comer Eu vou fazer um bolinho também Que a folga tá acabando Já vai ser quase nove da noite E vejo vocês no próximo vídeo Tchau 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 Tchau